Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Acabei de acordar e olha só o que temos aqui, uma nova animação do League of Legends, uma tal de Dark Passage, que se eu não me engano é o nome da lanterna do Thresh em inglês. E vamos assistir essa animação e vamos comentar ela, mas antes, o seu gostei é muito importante, então eu já deixei ele no começo do vídeo e não esquece também de se inscrever no canal do Laboratório. Vamos lá, claro! Caraca! Mano! No final ele fala, é agora! Mano, que legal, cara! Acabou já, não tem mais nada. Mano, sério! Ah não, cara, a cena é a próxima campeã do League of Legends. Já tá oficializado e isso tudo aqui que a gente tá vendo é o grande lançamento da cena. Aparentemente a gente vai ver mais animações desse tipo, ou pelo menos mais histórias ou coisas do tipo pra ver. Eu tô muito feliz com isso aqui, porque faz tempo, muito tempo, que a Riot não faz um lançamento de campeão dessa forma. Pra mim, o pior lançamento de campeão que a Riot fez esse ano inteiro foi o lançamento da Kiana. O lançamento da Kiana foi muito legal, porque teve duas animações. O lançamento do Silas foi muito interessante, foi bem legal também. O lançamento da Nico ano passado foi interessante também, mas o lançamento da Kiana não teve nada. Não teve página de campeão. Eles simplesmente colocaram lá, eu não sei se você se lembra, mas... Muitas pessoas tiveram dificuldade pra entender o que tava escrito ali naquelas palavras. Porque eles simplesmente colocaram de qualquer jeito e a gente tinha que adivinhar o que eram aquelas habilidades. O que que era campeã. Eles colocaram um teaser de 5 segundos, depois colocaram uma animação bonita, bem feita. Aquela animação foi muito boa. Só que eu sinto falta disso aqui, eu sinto falta dessas coisas, desses teasers. Que nem foi o Silas, teve a historinha do Silas antes. Aqui a gente tem um monte de coisas, sabe? Um monte de teasers dentro do jogo, né? A vó negra invadindo a fonte. A gente tem o Thresh perdendo uma alma dele lá, né? Que ele tem uma alma contra o Lucien, que é justamente a alma da cena. E agora tem essa... Nossa, essa animação, cara. Muito bonita aqui, muito bem feita. Que eu vou até ver de novo. Muito legal mesmo, cara. Muito legal mesmo. Agora o Lucien tá finalmente indo buscar a cena na Ilha das Sombras, né? Aqui, ó, a gente vê a cena, né? No chão. Mas eu não sei identificar muito bem a cena. Parece que o cabelo dela é branco. Será que esse é o cabelo dela ou será que é a roupa dela? Aqui é a mão dela. Ou talvez não seja nada. Seja só uma pedra sendo iluminada. E falar pra vocês, viu? Aquele conto. Tá muito legal. E aqui parece a barba do Lucien, né? Eu não sei se você consegue ver dessa forma, mas... É interessante, cara, isso aqui, porque é como se o Lucien tivesse barba. Sei lá, um negócio estranho pra caramba. E ele indo pra Ilha das Sombras, mano. Nossa, já tava na hora de lançar um personagem da Ilha das Sombras. Tava muito na hora. E eu sempre me perguntei isso, cara. É justamente isso que eu sempre me perguntei. Se o Lucien sabe que o Trash tá na Ilha das Sombras, por que ele não foi lá na Ilha das Sombras buscar a cena? E outra coisa também, que é importante. Eu tava lendo o texto do Lucien, que é bem grande. É umas... Não sei quantas páginas tem. Eu acho que umas sete páginas. E eu notei que eles mudaram algumas coisas. Então, eu acho que a história do Lucien vai ser atualizada agora. A história da cena vai ser atualizada agora. E a história do Trash também vai ser atualizada. Então, aquilo que a gente conhece do Trash talvez mude um pouco, né? Não vai fugir do que a gente já sabe que ele é. Mas pode ser que mude um pouquinho. Assim como aquela história de Bridgewater, né? Que o Lucien lutou contra o Trash e o Trash perdeu a alma da cena. A cena vive agora vaga pela Ilha das Sombras. Então, pode ser que isso tenha mudado. Porque, pelo que eu vi, o Lucien lutou de novo contra o Trash e a cena estava ainda nas mãos do Trash. Então, a Wright tá reescrevendo essa história aí, mas talvez eles coloquem da mesma forma. Ou seja, o Lucien liberta a cena dessa vez. Só que ela acaba voltando a si, né? Ela volta com poderes fantasmagóricos e coisas do tipo. Então, os vazamentos eram reais. A cena é mesmo a nova campeã do League of Legends. E ela vai ser mostrada pra gente essa semana. E ela vai estar no jogo dia 23 pro PBE. Porque ela vai ter que sair até o dia 6, que é o final do Mundial. E aí, eu tenho mais uma coisa aqui que eu quero comentar com vocês. Vamos lá. Dia 15 é o aniversário da Wright, certo? Então, dia 13, animação. Dark Passage, que é a luta do Trash. Dia 14, a gente pode ter alguma revelação da nova campeã. Mas, vamos lá. Por que a Wright lançaria dia 14 se eles têm dia 15 pra mostrar tudo que eles têm? Então, dia 15 eles vão lançar muita coisa. Provavelmente, no dia 15, a gente vai ver a cena já em game. Vai saber suas habilidades, coisas do tipo. E dia 14, a gente recebe mais uma animação desse tipo aqui. Fazendo aquele hype maroto. E esse hype tá ótimo. Tá perfeito. A Wright tá conseguindo segurar muito a atenção. Pelo menos, a minha atenção tá segurando muito. E faz tempo, muito tempo mesmo, que eu não fico hypado pra um campeão dessa forma. Como eu falei aqui, a Ana me decepcionou muito. Eu fiz vídeos falando sobre isso pra vocês. E ano passado, a gente não teve nenhum hype desse jeito. O último hype que eu vi desse jeito, assim, que me deixou muito focado, foi o lançamento do Hakai da Zaya. Sendo que o lançamento da Caissa foi mais ou menos. Se não tivesse tido o vazamento da Caissa, e eu espero que não vaze a cena, porque é legal a gente ficar nessa expectativa, né? Dia 15 tem animação da Wright. Dia 16 não vai ter atualização. Provavelmente dia 16, ela talvez entre no PBE, porque dia 16 pode ter atualização. Acho que não. Acho que ela vai entrar no dia 23 no PBE mesmo. Ou talvez ela entre no dia 26 e depois no dia 23 ela entra no jogo. Ou no dia 6 ela entra no jogo. Não sei dizer pra vocês se a Wright vai mudar esse cronograma. Mas eu acho difícil que eles deixem tão pouco tempo em testes. Então dia 23 entra no PBE. Dia 6 ela entra no jogo mesmo. E vamos lá. Coisas que me fazem pensar queimar os neurônios. A gente tem uma skin da Kiana secreta que a Wright pretende lançar. Essa skin da Kiana secreta provavelmente vai vir com um evento específico que vai ter uma skin pra cena também. Porque a Senna vai ter que ter uma skin baseada em alguma coisa que tá sendo lançada. A Wright faz isso. Então eu imagino que a Wright não vai lançar a campeã à toa. No dia 6 a gente vai estar perto do final do Mundial de League of Legends. Ou talvez já tenha acabado. Não sei ainda o cronograma do final. Mas a gente vai estar próximo. Então no dia 6 a gente vai ter esse evento gigantesco que finaliza o Mundial com essa skin secreta da Kiana. Que vai ser prestígio e vai ser comprada com os emblemas do Mundial. E depois a gente tem a Senna junto com uma skin também focada nesse mesmo evento. A gente tem mais uma coisa aqui que é duas skins que ainda não foram anunciadas. Trash e Lissin. O Trash é prestígio e vai ser por pontos de prestígio. Então não vai ser um grande evento. Talvez ele venha depois. Só que isso vai dar um espaço muito pequeno para sair a skin do Trash. Ou para sair a skin do Lissin. Então digamos que o Lissin vai sair no Natal. Beleza. A gente tá em Outubro. Então a gente tem Novembro inteira para ter essa skin do Trash. E depois a gente tem Dezembro para finalizar o ano. Em Novembro a gente vai ter essa atualização do dia 6. Depois uma atualização do dia 20. Então se dia 6 vai vir esse evento. Então no dia 20 obrigatoriamente eles tem que lançar essa skin do Trash. Porque depois já estamos em Dezembro. Dia 4 de Dezembro a gente começa com o evento de Natal. Não vai começar no dia 18. Talvez até comece no dia 18 esse ano. Mas eu acho muito difícil que a Rush dê um espaço menor. E aumente depois. Ou seja, você vai ter o evento de Natal começando no dia 18. Para terminar só no ano que vem. O certo seria começar no começo do ano que vem. Na primeira atualização do ano que vem. Como eles sempre fazem. E vai ter patch B e coisas do tipo. Aquelas coisas. Porque eles entram de férias também. Então a partir daqui eles já finalizam o ano. Estou aqui olhando para o calendário. Então a gente tem basicamente duas atualizações. Uma vai vir com esse evento e outra com o outro em cima. Então eu acho que isso é meio bad. Se canibaliza. Mas vamos ver qual vai ser. Estou bem animado para saber qual é a dessa skin do Trash. Poderia até ser uma coisa agora. Eles lançassem uma skin para ser não uma skin do Trash. E essa skin do Trash é Prestígio. Poderia encaixar no entrevento. Mas e essa skin da Kiana que vai ser Prestígio também? Será que a Riot vai lançar duas skins Prestígio na mesma atualização? A skin do Trash é Prestígio e a skin da Kiana é Prestígio? Ou será que eles vão esperar uma semana para depois? Porque a gente só tem mais uma atualização. A gente tem o dia 23 para isso aparecer no jogo. E se for Prestígio vai vir como pontos. Que é aquelas menores. E dia 6 a gente recebe a da Kiana. Mas mesmo assim eu acho muito em cima. Muito em cima mesmo. Eu não gosto muito das skins Prestígio porque ela usa disso. É um Chroma especial. Que vale ouro. Custa ouro no caso. Porque ele é de ouro. E a gente acaba sofrendo muito para fazer esse. Mas vamos ver qual vai ser ano que vem. Porque a Riot já falou que vai estar um remake nesse sistema. Eu fiz um vídeo sobre isso. Basicamente agora a gente vai ter... Vai ser... Não vai ter mais essa coisa de ficar ruxando tanto as skins. O que de certa forma é melhor. E vamos ver qual vai ser. Bom. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Espero que você esteja hypado com isso. Porque eu estou muito animado. Eu quero muito saber o que vai acontecer com o League of Legends. Um grande beijo. Um grande abraço. E até depois.